Música Aqui, que Jesus nosso Senhor te proteja muito Que você seja sempre a cacera, essa criança mega maravilhosa Que um sorriso maravilhoso Se Deus te proteja em mim, meu amor Um beijo bem grande A boca te ama mais é tudo Um beijo, um coração Um beijo bem grande Um beijo bem grande Um beijo bem grande Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí